E aí, pessoal, tamo aqui pro segundo episódio desse quadro que já chegou chegando. Eu tava com a mesma camiseta no primeiro, eu juro que eu tenho outra. São duas iguais, mas eu recebi uns vergonha alheia que foram da hora. E eu vou ler hoje o da Carol Lucas Pereira, que eu achei o maior barato, que ela dá uma bronca no marido dela também, no Itaú. Semana passada foi o Santander, com aquele didim do milhão, que foi uma vergonha. Tem uma galera que pediu assim, por que 10% em 3 anos é tão ruim assim? Pô, pessoal, o juro tá aí, né? Perando 5%. Então, sem risco nenhum, você consegue 5% lá no fundo dele. O próprio quer ficar no Santander, pra não ficar mal com o Santander. Aqui eu vou fazer uma propaganda do Santander. Põe lá no fundo da Pi, lá do Santander, que paga 100% da Selic. Você vai ter bem mais, sem correr isso, nenhum do que 10%, entendeu? Então, pode ser uma saída pra você. Então, 10% é ruim por isso. Você também recebeu uma bronca aqui, justa, viu? Justa a sua bronca, que falou assim, não, mas não é todo gerente que empurra coisa ruim, não é todo agente autônomo. A gente faz um trabalho bacana. Verdade, tem muito agente autônomo e muito gerente de banco que faz coisa boa. Mas a estrutura de incentivos está errada. Isso aqui não é um problema com as pessoas. Meu pai foi agente autônomo 10 anos, foi isso que pôs comida lá em casa. Então, eu tenho muito respeito pela profissão. Mas a estrutura de incentivos, ela é conflitada, porque ele te recomenda uma coisa e ele recebe uma taxa por trás, que ninguém está vendo. Então, quando ele vai sempre recomendar, aquilo que paga a maior taxa pra IDS é um incentivo. E como diria o Manco, as pessoas recebem e obedecem a incentivos, né? Agora eu vou ler, então, aqui feitos os esclarecimentos, a vergonha alheia de hoje. Mande a sua. A vergonha alheia pode ser qualquer coisa. Aquele cafezinho frio que o gerente te serviu, agente autônomo que te empurrou aquele COI. Às vezes, alguma coisa que você mesmo fez errado, comprou aquela ação que era pra comprar uma e comprou outra. Aliás, vou contar uma história aqui, minha vergonha alheia de um cara que eu vi uma vez. Que foi o seguinte, eu estava com um gestor andando na rua e esse gestor, ele era bem genial, assim, mas ele era meio doido. Daí, ele encontrou um outro investidor bilionário e ele falou, mas que prazer te encontrar aqui, quanto tempo, não sei o que, né? E esse pessoal chato pra caramba, já falou, mas qual dica que eu compro de ação aqui, né? Aí, um puto gestor, que cara chato, mas também queria se livrar do outro lado. Falou assim, ó, eu estou comprando em Nepar, se você quiser comprar em Nepar, compra, eu acho que vai voar, essa empresa vai dar certo pra caramba e tal, beleza, convenceu o outro cara a comprar em Nepar. Passou três anos, a Nepar, coitada da Nepar, se meteu em recuperação judicial, foi uma farsa e exa, olha o gás, esse puta do petrolão. Ixi Maria, a ação foi pra zero quase, né? E aí, o gestor encontrou o bilionário lá e falou, puta merda, agora como é que eu vou dar uma explicação pra esse cara que eu mandei comprar as Nepar e as Nepar foram pra nada. Foi tentando naquela escondida, sabe, assim, foi passando de lado, mas o bilionário não viu que era ele, não deu pra fugir. Aí o milionário falou assim, puta, eu preciso te agradecer. O cara falou, puta, mas como assim, as Nepar foram pra zero. Aquelas unipartes, você me mandou comprar voar, maravilhoso. Nossa, então essa foi a vergonha alheia desse figura, só tem louco nesse mundo, mas bilionário também, os cara faz as coisas erradas, no final dá certo, né? Dinheiro atrás dinheiro, vai saber. Vou contar o caso da Carol agora. Bom, a vergonha, Carol, dá uma caprichada nessa pontuação aqui também que tá meio difícil de ler, mas vamos aqui, vamos junto. Bom, a vergonha alheia que sempre, durante anos, ela capricha no ano, eu caí na lábia de vários gerentes, adquirindo esses grotescos títulos de capitalização, até que no começo do ano, a genial Empiricus, obrigado pelo genial, muito bom gosto da sua parte, lançou a propaganda da saudosa, por que saudosa? Bettina Rudolph, que para muitos foi criticada, mas, caprichando, não é isso de novo, para outros foi uma corda pra vida financeira, nisso eu me eduquei financeiramente, diz a Carol, e criei uma reserva de emergência que sequer eu tinha, sequer é junto, aqui tá separado mais um, mas, meu amado esposo, arrepia ele, que não gosta de estudar, caiu na lábia da gerente, nós precisamos de um aumento no cartão de crédito para finalizar as obras aqui de casa, logo, já que no pagamento à vista, nós não conseguimos desconto, então, preferi pagar parcelado no cartão, e o dinheiro à vista poupar, para render um pouco, alertei meu esposo sobre as armadilhas que o banco poderia oferecer, mas, caprichando, não é isso, mesmo assim ele caiu, segundo a analista do banco, como o score dele estava baixo, não conseguia um aumento, mas, se ele fizesse um seguro de vida de 50 reais por mês, aí ele conseguia um aumento, e o que o meu marido fez o tal do maldito seguro, que só daqui seis meses, vamos poder cancelar, ou seja, vamos dar 300 reais para o banco, por um serviço que até agora está sendo inútil, porque ele tá vivo, acho que ela já tá querendo, na verdade, acionar o seguro e matar o maridão, e no fim dos seis meses, perdi 300 reais à toa, ou seja, era melhor ter comprado tudo à vista mesmo, sem desconto, que aí teria 300 reais investido, rendendo, essa é a vergonha alheia da família Lucas Pereira, PS, Banco Itaú, Itauzão, hoje foi a sua vez, tô de olho, um grande abraço para a família Lucas Pereira, Carol, dá um desconto para o seu maridão aí, ó, o cara deu uma vacilada, mas aposto que agora ele já não escorrega mais na casca de banana, todos vocês mandem as suas ideias, mandem as suas vergonhas alheias, que você mesmo encorreu, que, eu vou contar uma minha, que eu já fiz de besteira nessa vida no próximo, seu gerente, seu agente autônomo, você mesmo, um conhecido, qualquer coisa para a gente impedir que as pessoas façam besteira por aí e tenham bons investimentos, bons lucros no bolso. Um grande abraço!